São 30 respiradores enviados pelo Ministério da Saúde. Os aparelhos chegaram nesta segunda-feira e serão instalados no Hospital Municipal de Rio Verde. A rede pública de saúde da cidade já contava com 35 respiradores, todos adquiridos pela Prefeitura e destinados a casos de Covid-19. Nem a metade foram usados. Mas o que acendeu um alerta da necessidade de mais aparelhos no município foram os casos confirmados na semana passada, depois de uma atestagem em massa. Dessa forma, nós estamos nos preparando para que haja um aumento do número de casos graves, nós já estaremos prontos para atendê-los. Já são quase 3 mil casos de coronavírus em Rio Verde. A previsão é que esse número chegue a 4.500, com resultados de testes realizados em colaboradores de indústrias. Estão juntando o que nós fizemos de isolamento, a identificar o vírus das pessoas, fazendo essa testagem gigante que nós fizemos aqui em Rio Verde. Somado a esse todo tipo de isolamento, eu creio que a gente, nesse período de 14 dias, o número de infectados diminuiu. Um comitê de enfrentamento ao coronavírus, montado pela Secretaria Municipal de Saúde, é que vem realizando a testagem em massa. A cada 100 mil habitantes, 6 mil já fizeram o teste de Covid. De acordo com o coordenador de operações emergenciais do município, Rio Verde é a cidade que mais se testa em todo o país. Duas formas de você combater uma pandemia. É o do isolamento social, que nós estamos fazendo na nossa cidade, e também com a testagem em massa, com o RT-PCR, que é o exame que detecta o vírus. E assim, a partir do momento que você sabe quem está com o vírus, você pode isolar esse paciente e também os contactuantes direto, e assim diminuir drasticamente a cascata de transmissibilidade do vírus na cidade ou na região. Com os casos aumentando, o comércio de Rio Verde segue fechado, pelo menos até o dia 21. Caso essa semana nós não tenhamos o número de casos graves aumentando, e essa taxa de isolamento acima de 55, nós vamos estar retornando, mas um pouquinho diferente do que estava anteriormente.